A segunda maior torcida do Brasil estará na segunda divisão em 2008, mas não foi por falta de raça. Um dia, um jogo, 90 minutos e 11 jogadores carregando no peito e nas mãos um time, uma nação. O Corinthians entra no estádio olímpico para o momento mais dramático de sua história. Hoje o dia, Vampir, até hoje? É, não tem outro dia, é hoje o dia. Fé, desespero, tudo ou nada em um dia. Uma oportunidade para esquecer os erros de todo um campeonato. Chegou a hora, né? A gente sabia que poderia não estar passando esse momento se tivesse feito o nosso trabalho, mas chegou o momento, é 90 minutos para sair daqui com a vitória. Mas de nada adianta a ajuda dos outros se o Corinthians não faz sua parte. No primeiro minuto, no primeiro ataque, a situação que já era desesperadora, piora. De Minas vem a notícia. A vitória do Cruzeiro sobre o América por 2 a 0 tirava as chances do Grêmio de ir a Libertadores. Notícia recebida e transmitida por Vampeta. Quem sabe assim eles não desanimam. Mas nada mudou. Cada passe errado é um passo a mais para a Série B. Pelo rádio se sabe do empate do Goiás. Combinação que rebaixava o Corinthians. A resposta vem 30 segundos depois com o Clodoaldo. E os primeiros 45 minutos se foram, como tinha que ser para os corintianos. Os torcedores voltam a ser um bando de loucos. E para quem acha que é pouco, espera só o segundo tempo. É transpiração sem inspiração. É um time perdido que tem um goleiro abençoado. Então todos rezam. Felipe faz sua parte e impede a vitória do Grêmio. Mas o empate corintiano não é o bastante. O Goiás vence. E aí lá vai Felipe para a área. Duas vezes. Zelão chuta. É o último suspiro do Corinthians na primeira divisão. Alício Pena Júnior apita. É o fim. Com o empate contra o Grêmio, o Corinthians está rebaixado para a segunda divisão. O choro compulsivo de Betão. O torcedor que vai a campo. O choro do torcedor que vai à arquibancada. Pedi desculpa. A torcida não merece isso que a gente fez sofrer esse ano. Mas o futebol é assim. A gente tentou, a gente correu. O resultado não veio. E 2008 está aí para a gente começar já com o pé direito.